Mercado Aberto já está aqui na Brasil, a uma quadra da Faguz dos Reis, onde fica a Autocar Multimarcas, onde tem os carros que você encontra com qualidade, com excelente atendimento, mas também, Thiago, tem motos aqui para vender. Com certeza. Um exemplo nosso é essa Suzuki Hayabusa 2008, top de linha. Considerada a moto mais rápida? Considerada a moto mais rápida, fabricada em série até hoje. E um preço especial aqui para quem é apaixonado por moto e pode comprar uma moto como essa aqui, com garantia, com a credibilidade da Autocar, valendo quanto? Essa está R$41.900, é praticamente tabela FIP, com os acessórios, ela tem bolha esportiva, power comando, que normalmente não é encontrada em motos assim. A moto é inteira, é muito bem cuidada, toda revisada. E vocês aqui, aceitam financiamento? Como é que funciona? Financiamento tem 60 vezes, a gente aceita a troca, a melhor avaliação no mercado. Então, presta bem atenção, se você é apaixonado por moto e quer comprar uma moto como essa, aqui, promoção especial de quanto, valendo? R$41.900. Agora, se você está procurando um carro também, Thiago, você também encontra aqui carros de todas as marcas. Dá uma olhadinha nessa mais, essa oferta especial aqui, que é um CrossFox. É um CrossFox 2007, completo 1.6. Ok, valendo quanto? Esse está R$38.900. R$38.900 para você aproveitar, então, e levar um CrossFox aqui da Autocar Multimarcas. Também recebe carro na troca? Com certeza, a melhor avaliação no mercado. Financiamento pelos bancos? Qualquer, todas as financeiras que a gente trabalha. E a taxa menorzinha que você vai encontrar no mercado aqui na Autocar Multimarcas. Olha só, CrossFox para você aproveitar. É uma super oferta aqui do Mercado Aberto, esse super carro que eu tenho para você. E uma oferta especial aqui na Autocar Multimarcas. Obrigado, Thiago. E tem mais oferta para você aproveitar aqui. A equipe está toda preparada. Uma equipe treinada para atender muito bem você. Wagner, mais uma oferta especial então aqui. Mais uma oferta especial, Rony. O que temos aqui? Além das oportunidades que o nosso colega Thiago falou, taxa de juros diferenciada, recebe o seu carro na troca. A gente tem as melhores ofertas para você. Como é a oferta desse C3 2008, 1.4 completo. Perfeito. Único dono com apenas 40 mil quilômetros, Vanessa. Está novo o carro. Novo, novo, novo. É um carro para quem quer pegar agora o inverninho, pega um ar quente, mais conforto, mais qualidade. Ele está por oferta de Autocar por apenas R$ 28.900. Olha que barbada, R$ 28.900 para você levar um C3 1.4. 1.4 completo. Perfeito, para você aproveitar mais uma oferta especial. Mais uma oferta especial. Esse Sandero, ele é ano 2010, 1.0 completo. Perfeito. Por apenas também R$ 29.900, Rony. Olha que barbada, R$ 29.900 aqui. Você tem que falar que vim no Mercado Aberto para aproveitar essa super promoção. Super promoção. E a Autocar, além disso, está dando para o nosso cliente nesse mês de abril. Quem compra o carro na Autocar, sai de tanque cheio. Então, você tem todas as facilidades, mais o tanque. Agora, a sociedade mais o tanque cheio, que é um brinde para o nosso cliente do Mercado Aberto. Não deixe de aproveitar, então. Tanque cheio, promoção especial e preço sensacional. Mais um detalhe especial para você. Tem mais uma oferta ainda? Mais uma oferta ainda. Para quem busca economia, a gente tem esse Uno Fire 2005, duas portas. Um carro básico. Perfeito. Mas para quem busca economia no dia a dia, aí baixa manutenção. Bom, então vou colocar para trabalhar na empresa. Vou colocar na sua empresa, para o dia a dia, que precisa de um carro mais econômico. Ele tem oferta da Autocar por apenas R$ 15.900. Olha que preço bom. R$ 15.900 o ano dele é? R$ 2005, Ivanete. R$ 2005, já dá uma taxa de juros diferenciada para o nosso cliente nesse ano. E um carro com toda a qualidade e com única procedência. Aceita a troca, faça o financiamento. Faça o financiamento. A Autocar está aqui para facilitar para o nosso cliente no mercado aberto. Estamos aqui esperando por você. Se caso algum do nosso carro não servir para você, a gente busca um carro de qualidade para te satisfazer. Está vendo? É a equipe especializada, atendimento de qualidade. Telefone de contato? Telefone é 333-0121. Vem para a Autocar e não deixe aproveitar. O seu carro está aqui ou então a sua moto.